Amigos de Portugal, meu nome é Giovanni, eu sou um dos sacerdotes aqui do Templo de Salomão. Nós estamos hoje aqui no nosso Memorial dos Templos e muito especialmente estamos aqui para convidar a todos vocês para uma reunião muito especial. Eu estarei fazendo uma visita missionária em Portugal, em Lisboa, e nós estaremos juntamente com o Bispo Domingos abençoando a vida de todas as pessoas que participem desta reunião especial, muito especialmente as famílias. Nós estaremos, assim como no passado, colocando as famílias de Israel, as famílias das tribos de Israel diante da presença de Deus, assim estaremos também fazendo neste domingo, dia 15, às 9h30 da manhã, na rua Doutor José Espírito Santo, em Chelas, número 36. E eu espero todos vocês para esta reunião, porque eu tenho certeza que será de grande bênção para toda a nação portuguesa. Que Deus abençoe a todos aqui desde o Templo de Salomão.